Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a apresentadora Edmara Barreto, aqui da nossa TV Clique Brasil. É isso aí do nosso programa Desperta Tsunamita. E nós estamos aqui juntamente com todos os apresentadores da nossa TV, juntamente também com os nossos diretores Amaury e com a nossa amada Ângela, desejando a você, nosso telespectador, nosso amigo que abre as portas da tua casa todos os dias para nos receber. Nós queremos desejar a você um ano de 2022 cheio, repleto de realizações, de muito amor, de muita paz e acima de tudo, muita presença do Eterno, do Exua, Exua, Jesus Cristo na tua vida, na tua casa. E lembrando a você que todos os anos estaremos aqui com vocês, porque as portas da nossa TV estão abertas para vocês que participam conosco todos os dias. Um beijo no seu coração. Muito dinheiro no curso, saúde pra dar e vender.